Fala em sonho, cara. Eu vi um negócio hoje que me deixou com água na boca. Falei, caramba, eu tenho que aprender a fazer esse treco. É sério. Eu quero fazer tapioca, mas eu quero fazer tapioca com... Vai coco no meio, assim, ó. Eu vi na cope. Coco no meio e a garota colocou jabá. Falei, não, quero fazer isso. Então, Nex, você acredita que hoje foi feijuca? Nossa, o Léo, brincadeira. Você não lembrou de mim, Léo? Nem da Marise, não lembrou de ninguém? Você está aparecendo, sabe quem? O Anderson Marinho. Ó, Tonex. Tonex, vamos lá aí, eu e meu filho, vamos dar uma passada aí. Ó, Tonex. E nunca vai, nunca vai. É sério. Ele falou, Tonex, vamos fazer aqui um quarteirão e mandar para você. E nunca manda. Né, Anderson Marinho? Brincadeira, viu? Depois, quando eu como pizza aqui, Toninho, vou saltar de asa a delta com a Silvia. Vai ser top. Sério mesmo? Nossa. Ó, eu tenho vontade de fazer sabe o quê? Fazer amor na praia, peladão, assim, à noite. É sério. Imagina. E só que tem um porém. Minha bunda não é bonita como a bunda do Old ou do Anderson Marinho, não. Minha bunda é desproporcional, é uma mais gordinha que a outra, porque eu tenho uma perna mais grossa que a outra. Então, se de repente você passar pela praia e ver, assim, um morrinho, assim, se mexendo, assim, ó, é a bunda do Toninho. Então, ai, meu Deus do céu, eu não falei isso. É sério, tenho maior vontade de fazer amor na praia, gente. É sério. Ô, Marice, não ri, não. É sério. Tenho maior vontade mesmo. E ontem, tiraram o pelo de mim porque eu falei que eu gosto de mulher rechunchuda, mulher com sustância, sabe? Não sou muito enxergado em mulher magra, não. Aí o Marcio, pra mim tanto faz, ser gorda, magra, não sei, cara, não sei. É assim, não tem um estereotipo, mas é, sei lá, é tipo mulher que me atrai, entendeu? Ah, mas é a noite e ninguém... Isso, a noite ninguém vê, mas deve ser da hora. Então, Nex, eu já fiz amor na praia e é mais perigoso o peixe comer a minhoca. No meu caso, não tem problema, o meu peixe é pra cu. Eu falei, eu não falei isso. Ô, réu, é assim, ó. Mulher, pra mim, tem que ser acima de 80 quilos. É sério. Mulher, pra mim, tem que ser acima de 80 quilos. É sério, gente. Ô, é muito bom. Gosta de mulher de cacho. Pequena, para com isso. Nós já falou isso. Ô, réu, mas toda mulher tem cacho. Tem uma mulherada que faz uns tratos no cabelo, assim, fica meio cachadinho, meio loiro, meio preto. Ô, é legal. Ô, tem cara que sonha em fazer umas coisas loucas, né? Eu já sonho em fazer coisas simples, entendeu? Já pensou a sensação que é? Você tá na praia, assim, ó. Aí chegou... Como é que chama aqueles caras? GCM? E joga um farolzão, assim, na sua bunda. E fala, o que você tá fazendo aí, cara? Olha, a minha namorada perdeu o brinco. Eu tô tentando achar o brinco. Tô tentando achar o brinco dela. Tô tentando achar o brinco dela na praia. Abençoada a noite a todos. Valeu, Lila. Emocional. Grato pelo carinho, sempre. Tô, Nex. Também gosto das fofinhas. Tem onde pegar. É, isso aí. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Chega, né? Já falei demais pro meu tamanho. Então, tchau. Ah, eu gosto de mulher, gente. É sério. Eu gosto de mulher. É importante. Mas também, ao contrário do que muitos pensam, eu não sou putão, não. Eu sou meio chato pra mulher. Eu fico observando. Sou muito na minha. Eu penso que brincar é uma coisa, né? E abusar é outra. Eu sou meio chatão pra mulher. Meio não. Eu sou muito chato pra mulher. Vocês não fazem ideia. Sou chato. É assim, não sou aquele que já olha e já... Tem uns caras aí que olham pra mulher e já veem assim... Nossa, hoje eu vou pegar... Não, não. Primeiro se conquista. Né? Não é verdade, Marise? Primeiro se conquista. Entendeu? Depois que você conquistou, aí é outra coisa. Sabe uma coisa que eu aprendi? Tudo que vem muito fácil... Ó... Vai embora fácil. É, mulher meio a meio. É verdade. Mulher meio a meio. Mulher... E tem mais. Mulher se faz de boba. Mulher se faz de sonsa. Sabe? Mulher... Mulher, você fala uma coisa pra ela... Ela faz de conta que não entendeu. Mas ela fica ali só observando. Só observando. O cara entra aqui na emoção e fica... Ô fulana. Ô ciclana. E pá. E o cara... E ela só observando. Só observando. Aí fala assim... Eu? Isso aí? Isso é louco. Quero lá pra mim nada. Agora tem mulher que sabe diferenciar as coisas. Não é a Heldrone. Eu amo as primas. É, as primas da Alessandra. É, então... Beleza. Bora, bora. Tchau. Um abraço pro Chaira e pra Ana. Trouxa o homem que acha que engana a mulher. A diferença do homem pra mulher é o seguinte, ó. A mulher, ela pode fazer algo. Ela chega em casa, ela encontra o namorado, ela dá um beijo na boca do cara. E o cara nem desconfia que ela fez algo. O homem, ele faz algo, ele chega pro namorado, ele dá um beijo na boca do namorado e ela fala, vem cá. Tem alguma coisa errada. O cara, o quê? Não fiz nada. Esse o quê, não fiz nada, já era. Não é, Silvia? Uma ótima noite a todos. Mas sabe uma coisa que eu admiro numa mulher? Ontem eu vi uma coisa no grupo da emoção que falaram assim, a mulher falou assim, ó. Pra mim não interessa. Eu olhei pra pessoa, eu gostei, é química. Eu gostei, pra mim não interessa se é pobre, se é rico, se é alto, se é gordo, se é magro. Eu olhei assim, eu gostei, não interessa se tem defeito, não tem defeito. Eu gostei, eu vou e pronto. Eu vou tentar conhecer. Nossa, é a melhor definição de amor à primeira vista. Os caras ficam escolhendo, quem muito escolhe termina sendo escolhido. Eu disse, like, like. O Toninho agradece, like, like. Vou brincar na você. I like living this way. I like loving this way. Did it all night. Living my life. Deixe um like, que eu agradeço. Vou mostrar pra vocês um bom exemplo de casal aqui, ó. Ó. Um bom exemplo de casal pra vocês, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Fala, Tonex. Beleza? Aí, Tonex. Nós estamos... Estava sem falar com vocês esses dias, meu amigão, mas estava no corre aqui, ó. Aí, ó. Hoje já vai entrar um concretão aqui agora. Ó, daqui lá. Depois eu vou mandar o resultado pra você ver aí, ó. Aí, ó. Tá no esquema já. Ó, essa é a primeira fase. Ó, um bom exemplo de um casal, ó. A mulher que quer que o homem cresça e quer crescer com o homem, ó. Aí, Tonex. Fiquei de mandar pra você. Não deu tempo de eu mandar. Ó o tamanho que tá meus pés de tomate. Ó. Os pés de tomate. Aqui, ó. Ó as beterrabas. Ó, já tá quase tendo beterrabas aqui, ó. E ó aquele projetinho da calha que eu falei pra você, ó. Ó. Aí, como é que tá, ó. Já estamos comendo ar fácil, hein. Ó. Agora, ó. Um outro exemplo de uma mulher quando ela quer mesmo construir com o homem. Ó. Olha isso. E aí, Tonex. Servente aqui, ó. Parecendo o Café Campino, ó. Segurando, ó. Aí, ó. Louco, que é isso? Aí, ó. Aí, ó. Masta aqui, ó. Vamos trabalhar, gente. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Vai dar pouco, hein. Tá vendo? Pra mim, é um belo exemplo de uma mulher e um belo exemplo de um homem. Eu penso assim. A mulher, quando ela quer mesmo, ela ajuda o homem a crescer. O homem, quando ele quer mesmo, ele ajuda a mulher a crescer e vice-versa. Meus parabéns, Ana. Meus parabéns, Shaira. Meus parabéns. Meus parabéns, Shaira. Concordo com você, Silvia. Ô, Silvia, assim como tem homem, também tem mulher que, nossa, tem homem, desculpa a expressão, tem homem que não vale nem o peido que solta. E tem mulher também que não vale nem o peido que cheira. Mas, em compensação, tem aquelas mulheres que elas fazem jus. Uma das coisas que eu admiro é a mulher que quer crescer com o homem. Ah, eu tenho um, sei lá, um ditado. Dizem que do lado de um grande homem vai ter sempre uma grande mulher. Sabe por que eu falo isso? Minha mãe casou quatro vezes. Meu pai foi o último. E ela conseguiu, nada mais da menos, que cuidar de treze filhos. Dos treze só sobrou sete. Sabe quanto tempo faz que eu não vejo os meus irmãos? Assim, sem bala. Minha irmã faz três anos que eu não vejo. Meu irmão faz sete anos que eu não vejo. Sabe quantos anos fazem que eu moro sozinho? Onze anos. Sabe por quê? Porque meus irmãos diziam que eu era culpado da minha mãe ter vendido tudo pra me trazer pra São Paulo, pra eu poder fazer cirurgia, pra eu poder andar. Pelo menos como eu ando hoje, de cadeira de rodas. Deus sabe das coisas. Uma ótima noite a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Seja de noite, seja de dia. Obrigado a você. Toninho, quer casar comigo? Tô chonada. Quer, quer, quer casar comigo? Sem mais que bons amigos. Ô, Silvia, muito honrado pelo convite e pela proposta. Mas pra eu namorar, eu tenho que conhecer a pessoa. Ô, ontem me fizeram a pergunta, você acredita em namoro virtual? Eu falei, ó, nunca namorei virtualmente. Nunca. Nunca namorei virtualmente. E nem pretendo. É sério. Se um dia eu me interessar por uma garota virtualmente e ela se interessar por mim, a primeira coisa que eu quero fazer é encurtar a distância. Porque eu tô acostumado, assim, de olhar, de tocar, de sentir, entendeu? De ser tocado, de sentir. Então, se eu começar, eu falo assim, ó, você tem que definir o que você quer. Porque ficar um ano, dois anos virtualmente, hum, Toninho, don't want. É sério. É verdade. Pelo menos eu penso assim. Não digo que dessa água eu não vou beber. Mas, assim, na minha mente, no meu pensamento, não passa isso. Se de repente, ó, tem que ser. Se não, nada feito. E tem que ter química. Sabe? Você olhar pra pessoa e o Juninho ficar arrepiado. Sua pele ficar arrepiada. Se não, nada feito. Xixe. Brincadeira. Propaganda enganosa. Já basta refrigerante dólar. O dólar, dólar, dólar. Conhece o dólar? É, o dólar dólar. Tchau. A emoção solta no ar. Obrigado pelo carinho. Prefiro chuchu. Você viu, Joanita? A Joanita prefere chuchu. Ô, Joanita, eu tenho um amigo que se chama chuchu, hein? Cuidado. Ótima noite a todos. Obrigado pelo carinho. Como é que é? Ótima noite. Valeu, né? Eu tenho... Ô, Joanita, eu tenho um amigo que se chama chuchu. É chuchu pra lá, chuchu pra cá e todo mundo quer pegar. É. Não tem gosto nenhum, mas tem quem goste. Não é verdade? Minha e muitos aqui. É, minha e de muitos aqui, ó. Viu?